Eu gastava no BF Está voa, está voa, está voa Vai vir meu, ai não tens tempo Tome, eu gasto ai, tens que ir a cão Tens que ir a tecão Ei, que cana, boa te deu, que cana Eu acho que vocês mataram Eu não quero apanhar Ei, o gajo está no BF Já estamos aí. Eu já estou na rua. Ct spawn. Ct spawn. Ct spawn. Ct spawn. Está o B. O cara vai te esperar a volta para ti, Zé. Não vais lá. É o Gui. Eu quero te esperar para o cara. Ct spawn. Vai cralho. Vamos ganhar ele. Ct spawn. Ct spawn. Vai. Vai em todo. Defusing. Lengdan Smoke. Ct spawn.